Eu era pequeno Juntava as mãozinhas e rezava pra sair Mas rezava com alguém que me ama Nas Avemarias que eu rezava Sempre engolia umas palavras E muito cansado acabava doendo Mas dormia como quem amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa chateado e cansado De rezar, não tinha nem vontade Se não andei duvidando Eu me lembro Das coisas mais puras Que me estimavam Perdi o costume da criança Inocente Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus O teu amor cresce Com a gente A mãe nunca esquece O filho ausente Eu chego lá em casa Chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Mas Ave Maria, Mãe de Jesus Que hoje eu rezo Esqueço as palavras E adormeço Embora cansado Sem rezar com meu dedo Eu de ti, Maria, não me esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Minha Mãe Minha Mãe Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso, seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Por um ele abraçava E perguntava quem fizer estribulia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos Se agendava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar pra gente Desafinado Meio roubo Voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol poente Correu o tempo Hoje eu vejo a maravilha De ceder uma família Quando tantos não a tem Agora falam No disquite Ou no divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos Há tantos filhos Que têm mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais se amassem O divórcio eu não teria Chamam isso de utopia Eu ainda chamo paz Se os pais se amassem O divórcio não viria Chamam isso de utopia Eu ainda chamo paz Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se amostiam Que doventam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando no amor Eu me angustio quando vejo Que depois que depois de dois mil anos Que depois de dois mil anos Entre tantos desenganos Poucos vivem sua fé Muitos falam de esperança Muitos falam de esperança Mas esquecem de você Muitos falam de esperança Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor Estou pensando no amor Estou pensando no amor Tudo seria bem melhor Se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria E se os pais fossem José E se a gente falecesse E se a gente falecesse Com Jesus de Nazaré Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no Deus Estou pensando no amor Eu não vou pensar com Deus Estou pensando no 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 Deus Tchau, tchau Maria de Nazaré, Maria me cativou Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar Sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus a põe e escolheu Pra mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o corpo inteiro elegeu Senhor e Mãe do Céu Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou Um sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu Pra seu Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou Em sonho de amor Maria que o mundo tiver Para o mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu Pra seu Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em venta e coste 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 Eu adorarei Ao Deus de minha vida Eu adorarei Vem como em venta e coste 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 Você vai me encontrar Não me olhe assim E se arde quem sonhou A vida inteira em me encontrar Porque eu vou acreditar Pra que falar assim Nesse tom doce mistério Se o silêncio vai dizer Coração tá acelerado Não dá mais pra esconder E as palavras são iguais Numa frase ou na canção Mas é nova emoção Eu e você Meu amor Te decorei só no olhar O que Deus uniu E a bênção voou Nada pode separar Nosso amor é como um rio Que se entrega para o mar Meu amor Te decorei só no olhar É pra valer É pra ficar Eu preciso te aprender Porque toda minha vida Eu vou te amar Não me olhe assim E se arde quem sonhou A vida inteira em me encontrar Porque eu vou acreditar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Numa frase ou na canção Mas é nova emoção Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Meu amor Te decorei só no olhar O que Deus uniu E a bênção voou Nada pode separar Nosso amor Nosso amor é como um rio Que se entrega para o mar Meu amor Te decorei só no olhar É pra valer É pra ficar Eu preciso te aprender Porque toda minha vida Eu vou te amar Eu e você Tu és minha vida Outro Deus não há Tu és minha estrada A minha verdade Em tua palavra Eu caminharei Enquanto eu viver E até quando tu quiseres Já não sentirei temor Pois estás aqui Tu estás no meio de nós Creio em ti, Senhor Vindo de Maria Filho eterno e santo Homem como nós Tu morrestes Tu morrestes por amor Vivo estás em nós Unidade trina Com o Espírito e o Pai E um dia E um dia Se eu venci Tu retornarás E abrirás o reino Dos céus Tu és minha força Outro Deus Outro Deus não há Tu me livrarás Tu me livrarás E no teu perdão Viverei Oh Senhor Oh Senhor da vida Oh Senhor da vida Creio-te sempre em ti Filho e Salvador Eu espero em ti Santo Espírito de amor Desce sobre nós Desce sobre nós Tu de mil caminhos Nos conduzes A uma fé E por mil estradas Onde andamos nós Tal semente nos levarás Oh Senhor da vida Creio-te sempre em ti Filho e Salvador Eu espero em ti Santo Espírito de amor Desce sobre nós Tu de mil caminhos Nos conduzes a uma fé E por mil estradas Onde andamos nós Qual semente nos levarás Qual semente nos levarás Deus te salve casa santa Onde Deus fez a morada Onde moro tá Lisbeth Do varão nasceu a vara Da vara nasceu a flor E da flor nasceu Maria De Maria eu sou o autor Do varão nasceu a vara Da vara nasceu a luz E da luz nasceu Maria De Maria eu sou o bom Jesus Do varão nasceu a flor E da flor nasceu o encanto De Maria eu sou o salvador Com amor e muita fé E o divino Espírito Santo E o divino Espírito Santo Do varão nasceu a vara De Jacó gerou José E Maria eu sou o salvador Com amor e muita fé Com amor e muita fé Deus te salve casa santa Com sua divina luz A morada de Deus Pai Maria, Maria, José, Jesus Maria, José, Jesus Deus vê o coração Sonda com a compaixão E sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr Limites no seu amor Pois sabe até onde vai Todo pecador Lágrimas são suor De almas que lutam só Só Deus pode entender O que lhe causa dor Pensa no seu Senhor Recorra ao seu amor E creia Ele é fiel Justo ao seu amor Pare de te maltratar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje eu não vou mais percar Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta pro seu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Todas as barreiras passar Todo pecado Todo pecado Vencer Novo homem Vai Nascer Ele não pode pôr Limites no seu amor Limites no seu amor Pois sabe até onde vai Todo pecador Amém 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 Estenda vazuração Sua mão E abra o seu coração Volta pro seu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Todas as barreiras passar Todo pecado vencer Novo homem vai Nascer Ésetam Ésetam Isso oérm vale Você vai ser Só World Exhal 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto